Olá, hoje a gente vai conversar a respeito de cosmeceúticos para acne. Essa aula foi ministrada pelo doutor Diogo Pazzini no último Radesp e eu vou trazer as informações que ele compartilhou comigo aqui pra vocês. Quer saber tudo a respeito disso? Vem comigo porque eu vou te contar. Eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista também e aqui embaixo na descrição desse vídeo eu deixo os meus contatos pra consulta presencial e online e também quero te convidar a fazer a inscrição no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, compartilhar o vídeo com teu amigo, deixar o like e aqui nesse QR Code tu encontras os ebooks escritos por mim e pelo Paulo a respeito de skincare, melasma, acne, dermatite seborreica, enfim. São vários ebooks, clica aqui, escaneia aqui ou desce aqui embaixo na descrição que eu também deixo o link de acesso. Quando a gente tá falando em acne, a gente tem que saber que ela é a queixa mais comum do dia a dia do consultório dermatológico. Todos os dias que eu atendo alguém, um pelo menos vem com queixa de acne. Mais de 640 milhões de pessoas no mundo já tiveram acne e acne é a oitava doença mais prevalente do mundo. Mas olha que fato curioso. A maioria dos pacientes que vão até um consultório para tratamento de acne fazem parte de um grupo chamado adolescentes. Esses adolescentes abandonam o tratamento, principalmente quando eles têm menos de 15 anos. Então eles voltam no retorno de consulta, na reconsulta, e eu pergunto, como é que tá? Fez o tratamento? A maioria, a grande esmagadora maioria me responde que não. Que começou o tratamento, mas que parou com um mês, esqueceu de usar, a prateleira tá tratada, mas a pele dele, não, a prateleira tá linda, mas a pele do paciente continua cheia de espinha. E por que que isso acontece? Qual é o problema desse abandono no tratamento? Primeiro, o tratamento ele vai demorar mais, porque quanto mais precocemente a gente trata da acne, melhores resultados e menos sequelas a gente vai ter, e esse paciente, por consequente, vai ter mais sequelas de acne. E um fato ainda mais curioso e pasmem, 91% dos adolescentes que têm acne, ao invés de buscar conselhos e orientações e tratamento no consultório dermatológico, fazem isso através de rede social. Das pessoas que buscam tratamento nas redes sociais, mais de 65% vão atrás de redes sociais de... Apenas 15% buscam o dermatologista, no caso eu, nas redes sociais. Isso é impactante e preocupante. Quando a gente tá falando de acne, o que é a acne? A acne é um desbalanço, é uma desbiose, que vai culminar com o aumento de bactérias ruins, vai culminar com o aumento da cebosidade, com a inflamação de pele, levando ao quadro de acne. E existem aqueles polos que não fazem parte da acne vulgar, como, por exemplo, a acne da mulher adulta. E aí a gente entra nos limpadores para as peles oleosas, que a gente pode lançar mão de produtos que vão tirar a poluição da cidade, da nossa pele, uma vez que a poluição piora a oleosidade de pele. Lembrar que a gente não deve lavar muitas vezes a face, porque quanto mais a gente lava, apesar da gente achar, vou lavar, então vai tirar esse excesso de oleosidade, a minha pele vai ficar sem óleo, isso não é uma verdade. Quanto mais tu lava a pele, mais ela vai produzir oleosidade. Então, cuidado com a quantidade de vezes, com a frequência de limpeza de pele. E aí a gente sempre opta por um sabonete, um limpador, que tenha ou ácido salicílico, ou glicólico, ou zinco na sua composição, ou até mesmo cobre. E aí eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, algumas opções de limpadores para as peles oleosas e acneicas, principalmente as que têm acne. E se a gente estiver pensando numa higienização de pele para aquele paciente que tem acne, mas que tem uma pele que está sensível, por exemplo, pelo uso de rocutan, a gente entra, então, com sabonetes de linha Sindeti. Também vou deixar aqui embaixo para vocês algumas opções. Partimos, então, para o segundo passo dos cuidados para a pele com acne, que é a hidratação. Então, sim, as peles com acne, elas precisam ser hidratadas. Uma coisa é ter a pele oleosa, outra coisa é ter a pele hidratada. E aí o que a gente vai usar como hidratante para tratar das peles oleosas? O hidratante para uma pele oleosa, primeiro, ele precisa fazer uma reparação da barreira cutânea. Ele precisa aumentar a tolerância dos medicamentos de uso tópico que a gente vai fazer na pele acneica. E ele precisa ter uma ação sinérgica em conjunto que melhora a potência, por exemplo, do protetor solar. Então, alguns componentes que o hidratante para a pele oleosa precisa ter. Por exemplo, vitamina E, ceramida, ácido hialurônico, ácido glicerritínico, glicerina, são alguns compostos que o hidratante precisa ter. E aí eu também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo várias sugestões de hidratante que vocês podem usar na pele acneica, hidratantes também de forma acalmante e que contenham essas substâncias que eu falei para vocês. E quando a gente fala de fotoproteção, ela é importante para o paciente que tem acne? Sim, e muito. Principalmente porque com a fotoproteção a gente vai fazer a prevenção, principalmente, da hipercromia pós-inflamatória. Ou seja, onde tem uma acne prévia, quando aquela acne cura, pode deixar uma sequela de mancha pela cura da lesão, mas a mancha pós-inflamatória. Então, obviamente, que o protetor solar aqui se faz super necessário. Qual protetor utilizar? Infinitos. O que mais existe na indústria farmacêutica é protetor solar voltado para as peles acneicas e oleosas. E aí, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu também deixo uma gama de opção para vocês. E o último passo, então, na rotina de cuidado da pele acneica é algum cosmecêutico que vai tratar a pele. Esse cosmecêutico também pode conter o ácido salicílico, pode conter o ácido glicólico, pode conter um comedoclastim, pode conter um perrefinil, pensando aí num poro que está aberto. E aí, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu deixo algumas opções desses cosmecêuticos que vocês podem usar em casa para tratamento de sua acne, seja no período diurno, noturno e ou noite, tá? Eles têm alguns que podem ser usados somente à noite, a maioria deles são uso duplo, manhã e noite. E hoje eu vou ler para vocês o que está em Provérbios, meu livro preferido da Bíblia, 1717, que diz assim, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Tu tem esse amigo que é irmão? Eu tenho. Um beijo grande a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!